Festa de Pentecostes da Paróquia Espírito Santo, todos os dias, Hora da Misericórdia, Adoração ao Santíssimo e Missa Temática. Sábado festivo, 19 de maio, duas missas e Vigília. Domingo de Pentecostes, Missas Solenes, Feira de Dons e Evangelis a Show, com Ana Lúcia e Rogerinha. Participe conosco, Pentecostes 2018, chamados à Santidade no Espírito. Participe conosco, Pentecostes 2018, chamados à Santidade no Espírito.